Vamos direto ao Sertão Central em Salgueiro, fala o nosso companheiro Tony Luiz, boa tarde Tony. Boa tarde Didi Galvão, boa tarde aos amigos ouvintes do Conexão Verdade. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2018. Olha, o G7 Salgueiro destaca nessa manhã de hoje, G7 Sertão. Polícia apreende suspeito com explosivos e armas na cidade de Belém do São Francisco. Essa é uma das manchetes que você pode então acessar e visualizar, conhecer todos os detalhes do conteúdo. Tem também, olha, Marte não tem CO2 suficiente para poder transformar em nova terra. Mais notícias aqui do Sertão Central Pernambucano, verdejante, homicídio registrado quando vítima ingeria álcool no distrito de Malhada Areia, isso mesmo. O cara estava ingerindo álcool, bebida alcoólica, numa lanchonete lá, momento em que foi alvejado com tiros no distrito de Malhada Areia, distrito da cidade de Verdejante. Didi, teve também a grande decepção da noite, que foi o rebaixamento do Carcará, o time do Salgueiro, onde a gente já colocou ali no G7 para que as pessoas possam assistir os melhores momentos da rodada de ontem. O Remo se classificou e o Carcará foi rebaixado, vai para a série D do Brasileirão. Vamos lá, o Remo fez uma grande partida, soube dominar o jogo. O Banco do Brasil de Salgueiro fica fora do ar durante quatro horas e clientes denunciam o desserviços e falta de transparência. O fato ocorreu ontem aqui na cidade de Salgueiro, onde muitas pessoas ligaram para o nosso blog, entraram em contato aqui, falando dos desserviços. Não teve uma transparência, não teve uma atenção, não falaram qual foi o motivo, e estão levando ao Ministério Público para que então o Ministério Público possa convocar a direção da Agência Salgueiro do Banco do Brasil e se explicar um pouquinho o que foi que aconteceu, não é isso? Prejuízo muito grande, muita gente aposentada do INSS para receber seus dinheiros e ninguém, o dinheiro e ninguém conseguia, não é? Olha, Temer considera inegociável fechar fronteira para venezuelanos, quer dizer, uma questão humanitária que está acontecendo aí, corretamente aplicado, não é? E mais uma baixa de salgueirense, a corrida eleitoral nesse ano. João de Sá Parente, ele é funcionário do Detran aqui de Salgueiro, ele retirou a sua candidatura a deputado federal. Entusiasmado pela categoria em que participa, ele simplesmente foi convidado, aceitou, não tinha nada a perder, aceitou esse convite, né? Mas a questão da candidatura de Marília Raiz ao Estado de Pernambuco, que também foi de água abaixo, ele então vai apoiar a sua companheira de sigla, Marília Raiz. Tem também mais informações aqui no G7 Salgueiro, já me vê aqui para todo mundo ficar bem informado. Nesse momento, hoje é terça-feira, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí o Conexão Verdade com o Didi Galvão. Em São José do Belmonte, um esgoto está jorrando em rua e está envergonhando o distrito de Belmonte. A comunitária denunciou o caso, filmou, mostrou o nome da rua, tudo direitinho, realmente algo que deve ser visto com bons olhos do órgão competente nessa área aí. O G7 Política, o ex-vereador de Santa Cruz do Capibaribe, é confirmado vice de Júlio Lossi ao governo do Estado de Pernambuco. Júlio Lossi, o pré-candidato aí, oficializado já como candidato da rede. E aí então vai ter, como se ouvisse, esse rapaz lá, em Santa Cruz do Capibaribe, lá do Grande Recife, aquela região da Mata, a Grécia partindo ali para aquela área do Grande Recife. Olha o Didi Galvão, eu volto amanhã, amanhã é quarta-feira, dia 8. Um abraço a você que está ouvindo, essa rádio ética, essa rádio maravilhosa, que vale a pena ouvir, toque a música que você gosta de ouvir, uma rádio cidadã, responsável com a família, tem compromisso com a sociedade, invista, ligue para o departamento comercial da rádio web Didi Galvão e faça o seu negócio aparecer, com a programação eclética, diferenciada e compromissada com os valores morais. Um abraço muito grande, Didi, aos ouvintes do Conexão Verdade. Um abraço, meu querido amigo Tony Luiz, toda a sua família, Mercedes, Adora, o Netinho, enfim, a toda essa família aí que faz parte da minha família, certo? E do nosso companheiro Tony Luiz, que já é uma presença constante, enriquecedora no programa Conexão Verdade.